Às 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, a bomba denominada Little Boy, com 72 kg de urânio, 235, foi lançada em Hiroshima, a mais de 10 mil metros de altura. Demorou apenas 43 segundos até explodir. Tudo em um raio de 2 km foi destruído pela explosão, equivalente a 13 mil toneladas de TNT. Morreram imediatamente 70 mil pessoas. Hiroshima ficou às escuras, o sol tinha desaparecido, uma chuva negra, radioativa, até o fim do ano de 1945. No caso, outras 60 mil pessoas morreram, vítimas das sequelas da explosão. O que muitos não sabem é que existiu um anime mostrando o acontecimento totalmente perturbador de Hiroshima. E nesse vídeo, veja o anime perturbador da bomba de Hiroshima. Duarte 890 aqui, fui! Antes de você assistir esse vídeo, se você for mais sensível a imagens, acho melhor não assistir. São imagens realmente perturbadoras. E você sabia sobre esse anime? Deixe nos comentários. Duarte 890 aqui. Duarte 890 aqui. Duarte 890 aqui. Duarte 890 aqui. Duarte 990 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 aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto